Durante a sessão plenária desta quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, comentou a rejeição da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados em Brasília. O Congresso, da sua forma equilibrada, deu as respostas aos ímpetos autoritários do presidente da República. E registro que a bancada maranhense dos deputados federais, por ampla maioria, votou contra a PEC do voto impresso. Após a sessão, o presidente Otelino Neto fez um balanço das atividades do dia no plenário e destacou a aprovação do projeto de autoria do Poder Executivo, que amplia prazo de isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Na sessão plenária de hoje, eu destacaria, dentre os tantos projetos que foram apreciados e aprovados e discutidos, uma medida provisória do Poder Executivo que amplia de três para quatro anos a isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Um projeto de alto impacto social que agora foi convertido em lei. Da tribuna, o deputado Luiz Henrique Lula da Silva repercutiu a derrubada do voto impresso na Câmara e aproveitou para fazer críticas ao governo Bolsonaro. A deputada Socorro Joaquim fez uma reflexão sobre lutas e conquistas das mulheres, dando destaque para os 15 anos da Lei Maria da Penha. Já a deputada Ana Dugais destacou a aprovação do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que inclui o absorvente feminino como item da cesta básica. Uma em cada quatro adolescentes brasileiras não tem acesso aos absorventes. Uma em cada quatro brasileiras já faltou a aula por não ter condições de comprar o absorvente. Quase 30% das garotas no nosso país não têm acesso ao produto de engenho adequado. A gente sabe que é uma questão de saúde pública, deputada Socorro. A questão de ter direito a esse item, como falei ainda há pouco, não é uma questão meramente cosmética, é uma questão de saúde para nós mulheres. O deputado César Pires criticou o suposto fechamento de barreiras sanitárias no Estado. O deputado Marcos Caldas anunciou sua saída do PTB. O parlamentar também anunciou que vai se filiar ao PDT. O deputado Fábio Braga falou em defesa dos professores do Maranhão, destacando a atuação dos educadores em meio à pandemia. O deputado Duarte Júnior voltou a cobrar estrutura de internet para alunos de escolas municipais da capital maranhense.